Bom galerinha, seguindo a sequência do vídeo anterior, espero que vocês tenham acompanhado o outro vídeo para vocês poderem entender um pouco sobre a paisagem e a sequência dos vídeos é muito legal pegar desde o começo do vídeo para vocês pegarem e opinar e deixar alguma coisa escrita para mim que eu vou gostar disso aí, vocês se comunicando comigo dentro dessas paisagens espero que vocês compartilhem, espero que vocês comentem, perguntem alguma coisa para a gente ver e nessa parte alta aqui, esse vídeo é onde eu chego até um dos pontos que eu queria chegar no meio da montanha, vocês vão ver muito bonita a paisagem, depois vai ter mais sequência de vídeo e vocês vão gostar de ver lá em cima mais acima um pouco de onde eu parei o carro no final do vídeo vem a parte do FIUS, que é uma parte um pouco mais alta ali, da 2km dali eu achava que dava para ir de carro até lá, mas infelizmente chegou até uma altura não deu dia, não deu dia por causa que estava interditado lá depois na volta, filmei descendo também, depois filmei lá perto do Lago Brientes em Interlaco, e vocês vão ver aí essa paisagem magnífica o dia estava muito bonito, a visão estava espetacular tem muita trilha em cima para ir de um lado para o outro, há tantas paisagens que parecem tiradas de filme é muito, muito bom, eu recomendo estar preparado uma boa câmera com recursos de bateria, celular, tudo bem carregadinho se você um dia for para lá para você poder fotografar e não perder nenhum momento no outono as paisagens tem um colorido diferente e primavera, cada estação tem sua beleza diferenciada o inverno, que é a neve propriamente dita e aí no meio também que aqui estamos em março isso aqui, era para estar bem mais com neve mas surpreendentemente esse ano na Suíça fez uma estiagem muito grande de neve não sei porque, o clima não esfriou tanto quanto esperado e aqui tem muitas construções que são centenárias e é muito legal, chegando lá em cima, lá na parte do Ingrid de Valdi, em Filch tem uma passarela, já falei no vídeo anterior, que conecta de uma montanha na outra é muito bacana mesmo você passar e cruzar ali, aquelas paisagens ali apesar da atração, assim, principal, né, ser o lago existem muitas trilhas que você pode fazer passeio com trotinete até mesmo aquela, a cor do lago, olha, é incrível é um azul, assim, esverdeado, dependendo da luz é, cristalina, os picos nevados, assim, ficam meio refletindo dentro da água e fica uma coisa interessante de ver porque fica um azul turquesa, assim muito bonito, com certeza é um lugar muito especial de lá você pode também retornar até a estação que você subiu, né depois você pode voltar para os lagos lá de Brien, lá embaixo tem belíssimas paisagens essa parte, particularmente, eu acho ela, assim uma coisa sensacional de você ver porque tem a montanha o meio da montanha e tem a parte que dá de ver a parte mais em cima ou seja, resumindo eu não fui até o topo e não fiquei até embaixo fiquei no meio dá para você ver os vários ângulos olha essas casas como são bonitas ali é incrível, gente vocês não sabem a sensação que dá na minha ideia, assim, eu acho que é um passeio que todo mundo mereceria ir ali dá para você levar trotinete, bicicleta lá em cima para andar nas caminhadas e fotografar as diversas passagens que você encontra ali no decorrer do passeio teoricamente é um passeio tranquilo mas eu confesso que a primeira vez, assim, você andando de trotinete, bicicleta você pode, talvez, se achar um pouco estranho levar uns tombinas de sida ali mas, tendo cuidado, vai ficar bacana e várias formas lá você tem as trotinete, né que você pode alugar lá em cima que é tipo um patinete 18 francos, mais ou menos você pode alugar lá para você poder circular nas trilhas e é bem legal, né ele já abre e fecha em outubro e já abre em maio na primavera e ali tem várias atrações, né para você e tem um negócio que chama-se é Fly que é tipo uma cadeirinha que você e nós vamos andando, assim e é uma atividade muito legal é tipo uma tirolesa, né é um percurso de 800 metros que a pessoa vai sentada e é uma descida feita a 84 km por hora você se joga assim aquilo é incrível essa atividade aí você programa ela que também é muito legal de você fazer, né mas tem às vezes assim tem gente que desiste na hora lá porque realmente é muito é muito emocionante e ao mesmo tempo assim tem que ter um pouquinho de coragem, né tem um tiquezinho ele custa custava, não sei em torno de 29 francos para adulto e 20 para criança até 15 anos, né durante o inverno e tinha essa validade não sei se aumentou o preço ou não, né e também tem ali, né as opções de bilhetes para você usar a gôndola de Greenwald até First é a descida de é um nome ali esquisito é Scherenfeld até Greenwald e uma descida de Flyer Flyer First Fly que é 76 também para adulto e 44 por cliente é o que que eu posso dizer para vocês ali tem um Swiss Pass que é um que dá desconto de 50% nesses é transporte coisa lá toda que é um é um tipo um passaporte que você pode usar todos os é trem público essas coisas lá da pública que você encontra é ônibus tudo só que não é válido para esse tipo de especial mas ele dá um desconto de 50% né na no aluguel ali das trotinetes essas coisas ali o acesso à Greenwald também é First é possível apenas só tem como não tem um outro dia só tem como fazer com esse com essas gôndolas né para você passar numa outra montanha funciona diariamente né a primavera o verão faz uma pausa e no final do outono para revisão também eles e outros serviços eles também dão algumas pausas a previsão de abertura depois fica para novembro dezembro essa época aí que volta a funcionar ali as gôndolas né que você pode utilizar para fazer essa coisa apesar de Greenwald ser uma vila de quatro mil habitantes tudo lá gira em torno do turismo por isso há diversas opções para gosto e para borros se tiver com borroso fraco você passeia leva uma cesta de piquenique vai se acampar lá para cima e se tiver com borroso gordo vai nos restaurantes vai se divertir você pode também pesquisar no booking que é um serviço de hospedagem na internet que ele vai recomendar ali os restaurantes as coisas lá o gordo é uma verdadeira estância de férias durante o inverno e é um dos principais destinos para quem vem na Suíça em busca de atividades na neve como está situado em uma região lá na Jungfrau próximo também do destino de pista de esqui se tornou um dos pontos centrais para atleta praticando esporte de inverno e há muitas possibilidades de esporte atividades recreativo pista de esqui snowboard e chilinter um nome estranho também que o pessoal fala lá que é uma espécie de treinozinho que você desce ali e vai descendo ali vai descer no meio da neve há também muitas trilhas de inverno de neve tem site oficial lá que é http traço greenwald ponto ch traço barra né en barra h tem na internet é fácil achar além disso há também diversas opções de restaurante loja na vila também spa centro de bem estar é muito bacana se você desejar aproveitar o inverno na Suíça para aprender ou praticar algum tipo de esporte e skis no board eu consigo dar uma olhada aí nas atividades antes para você não chegar lá perdido galera estamos quase chegando aqui no topo da montanha praticamente faltando aí dois quilômetros um pouquinho para chegar na montanha principal ali o anterior restaurante é o que eu não cheguei até lá achei bonito ficar nessa posição nessa paisagem vou estacionar o carro aqui espero que vocês dê um joinha no vídeo cliquem aí compartilhem comentem eu gosto que vocês comentem que perguntem para mim alguma coisa o que é aquilo saber estou lendo todos os comentários se inscreve no canal ali no botãozinho vermelhinho se inscrever ativa o sininho para você receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e revejam os vídeos antigos aí na sequência dos vídeos anteriores para vocês acompanhar aí beleza agradeço a todo mundo dá um joinha estou contando o teu joinha e teu comentário aí no vídeo e compartilha nas redes sociais aí para todo mundo ver como é que é a Suíça beleza um abraço galera valeu até o próximo vamos lá estamos chegando no final no final no final